Bora ganhar dinheiro? Ou tentar pelo menos, né? Mais um aplicativo novo, pessoal! Isso mesmo, esse aplicativo tem um pouco mais de 10 mil downloads, videobox. E agora a gente vai mostrar pra você como que funciona. Na opção de interrogação a gente vê as instruções de saque, né? Sua recompensa serão enviadas a você em 3, né? De 3 a 15 dias úteis. Finais de semana não são incluídos, certo? Oportunidades aqui, né? De você estar assistindo música, jogos, animação, copa, forró. Essa opção aqui também, né? É a opção também de sacar, né? Essas moedinhas aqui do aplicativo. E aí o saque mínimo é de 300 dólares, né? E o saque máximo é de 500 dólares também pelo PayPal. Essa aqui, né? A opção tá falando que será resgatada, né? No período depois das 24 horas. Retire 5 vezes mais, né? Se eu assistir o anúncio, né? Eu vou retirar normal, não vou assistir o anúncio. Mas mesmo assim o anúncio conta bruxo. Então é isso, gente. É bem simples. Essa é a tela, né? Do aplicativo. Só tem essas 3 funções aqui embaixo. Não tem opção de indicação. Não tem suporte, tá? Eu acho que até tem a opção aqui de contatá-los. Aqui, ó. Fale conosco, né? Mas não é dizer que é aquele suporte, né? Mas tem a opção de falar com eles, né? Não tem a opção de indicação. Não tem cadastro, né? A não ser a opção de retirada que você coloca aqui. A instituição que você quer retirar, né? Eu coloquei PayPal. Mas tem outras instituições. Só que eu não consigo ver agora, né? Mostrar porque eu já adicionei essa. Mas tem bem outras instituições também. O que é que eu acho desse aplicativo? Não sei não, né? Não sei não. Eu tô achando que tá com cara que não vai pagar. Porque não tem cadastro, não tem suporte. Não tem opção de convidar amigos, sabe? Tá uma coisa meio assim, meio vaga. Aí eu tô começando a achar que não tá bom não. E assim, já tô com quase 50 dólares, né? Eu estou com quase 50 dólares. Eu falei real, mas é em dólar que tá aqui. E assim, alguns minutos, né? Agora tá dando o quê? Uns 20 minutos que eu tô testando já esse aplicativo, né? Tentar verificar aqui depois das 24 horas, né? O período é pouco de 24 horas. E na próxima semana eu trago a atualização sobre esse aplicativo. Mas a princípio eu acho que não vai vir a pagar não, tá, gente? Eu acho que o acúmulo de ganhos é muito rápido, né? A quantidade aqui de dinheiro, né? E o valor é alto, né, gente? 50 dólares assim em pouco tempo. Eu acredito que não venha a pagar não. Mas tá aí o aplicativo. Pra quem quer assistir vídeo no YouTube, ou você acessa direto no YouTube, ou você vem assistir pelo Vídeo Box, certo? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo pro amigo que você sabe que precisa desse conteúdo. Porque aqui a gente traz a informação. Seu aplicativo tá pagando, seu aplicativo não tá pagando. Ou se a gente vai testar o aplicativo. Nesse caso a gente vai testar, mas já vai testar sabendo que não paga, né? Se paga vai ser uma surpresa. Mas a gente tá testando. Então, meu forte abraço e eu fui!